Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E você, médium, tá preparado pra competir contra outros médiums pra descobrir como foi a morte de um fantasma? Não, e não é do Mysterium que eu tô falando. Esse jogo aqui, o Mysterium, a gente já fez vídeo aqui no canal. Tô falando de um outro jogo. Quer entender melhor o que eu tô falando? Então fica com a gente e descubra qual é o jogo. Bom galera, o vídeo de hoje é sobre esse jogo aqui, Paranormal Detectives. Esse jogo aqui foi trazido pela Galápagos. Ele joga a partir de 14 anos, porém, isso que diz na caixa, a partir de 14 anos, porém, crianças menores até conseguem jogar, mas depende um pouco do tipo da história, depende da leitura, de uma certa interpretação. Então não acho que 14 anos esteja tão errado. Joga de 2 a 6 jogadores e as partidas duram, em média, 45 minutinhos. Realmente, assim, nas experiências que a gente teve aqui, que em sua maior parte as experiências foram em 4 jogadores, realmente a gente levou aí uns 45 minutos cada partida, tá? Algumas mais, outras menos, mas essa foi a média aí de jogo. Bom, esse vídeo aqui a gente vai ter duas partes, tá? Então, primeiro eu vou mostrar pra vocês componentes e pras regras do jogo e depois vai pra minha avaliação sobre o que eu achei naqueles 5 quesitos que a gente geralmente avalia tudo aqui, tá? Então, se você quiser ir direto pra minha avaliação, não quiser ver as regras do jogo, então, pula para essa minutagem que vai estar aparecendo aqui embaixo pra você, tá bom? Mas antes de eu ir pras regras do jogo, eu queria agradecer a Encounter Board Games, nossa loja aqui, parceira, cujo qual eu aluguei esse jogo lá. Eu não comprei esse jogo, eu queria testar pra ver o que ele tinha de diferente aqui com relação ao Mysterium, né? Se eles são ou não realmente muito parecidos. E eu achei que, de repente, comprar, não sei, competiria na coleção, sabe? Não caberia ter os dois, então eu aluguei lá na Encounter. Eu vou dizer um pouquinho melhor se eles são realmente parecidos ou não. E daí eu queria dar essa sugestão pra vocês. Se você é de São Paulo, segue lá, arroba Encounter.bg. Eles também tem um aplicativo, tipo uma Netflix de jogos de tabuleiro, que você pode alugar jogos de tabuleiro sem sair de casa, combina aí a entrega do jogo na sua casa e tudo mais, via motoboy, ou enfim, você pode passar lá e retirar o jogo. É bem bacana pra você poder conhecer jogos sem gastar efetivamente o valor de um jogo, né? Sem efetivamente comprar. Daí você vai alugar pra jogar com uma galera, você divide o valor dentro da galera. Eu acho bem interessante esse sistema de locação pra conhecer mais jogos. Você não precisa ter todos os jogos. Você pode jogar, conhecer e de repente ver se funciona pra sua turma, depois você compra o jogo, tá? Bom, mas chega aqui de enrolação, vamos direto pras regras do jogo. Bom, galera, esses daqui são os componentes do jogo. Eu vou explicar pra vocês as regras do modo competitivo. Eu não vou explicar o cooperativo. E eu vou iniciar, vamos iniciar aqui com o setup. Bom, então a primeira coisa, você vai entregar os itens de cada jogador. Você vai entregar pra cada jogador o biombo do personagem que ele escolher. Então esse daqui é o biombo de um dos personagens. Eu vou montar aqui um setup como se tivesse um fantasma mais dois jogadores. Aqui o outro, então o biombinho deles. Onde eles vão esconder as anotações. Então aqui tá a folha de anotação, você também vai entregar uma pra cada jogador. Essa folhinha de anotações, ela é plastificada, que é pra você poder escrever com essas canetinhas aqui. E apagar sem problemas. Então além de uma folhinha de anotações, você vai entregar uma caneta pra cada jogador. Que ele vai esconder ali atrás do biombo dele. Fora isso, você vai pegar o baralho com a imagem daquele jogador. Então aqui, por exemplo, aqui é a imagem da freira, né? Então você vai pegar todas as cartas da freira e entregar pra aquele jogador. Ele vai descartar as cartas cujo número aqui embaixo não seja de acordo com o número de jogadores que tá na partida, incluindo o fantasma. Tem uma descrição certinha disso dentro do manual, ok? De quantas cartas em cada número de jogadores, quantas cartas cada jogador vai ter. E daí são descartadas alguns tipos de pistas aqui. Então você vai entregar pra aquele jogador. E ele mesmo tira a quantidade que não vai ser necessária pro jogo, tá? Então aqui, as do outro jogador ali. O tabuleiro você vai colocar no centro da mesa, onde todos podem ver. Tem que separar as cordas. Essas plaquetinhas aqui que são cinco, que é como se fosse daquela mesa ouija. Esses marcadoreszinhos aqui. Todos esses marcadores de sangue. O baralho de tarô. Essa outra folhinha aqui que é pra ser desenhada. Essas três cartas aqui, que são as cartas de pista do fantasma. Então elas têm uma cor diferente. Essas aqui são as do jogador. Essas aqui são de fantasma, só tem três. Essa daqui é a carta do fantasma, onde o fantasma faz as anotações dele, tá? Algumas anotações importantes aí pro jogo pra ele também conseguir controlar as coisas. Então ele pega esse baralho aqui, que é o baralho das histórias, ok? Como eu só vou mostrar as regras, eu não vou efetivamente dar nenhum spoiler. Eu não vou contar alguma história pra vocês aqui. Mas é aqui onde ficam todas as histórias do jogo. Então o fantasma, ele vai embaralhar esse baralho aqui. E obviamente se você já tiver jogado alguma das histórias, você separa, não volta aqui pro baralho, as que você já jogou. E daí você vai pegar uma delas. Ela vai te passar. Você lê em voz baixa, né? Você não lê pra nenhum jogador. É só você que vai ter acesso a essas informações aqui. Você lê. Aqui estão as palavras-chave. E aqui tem algumas informações. Essa informação aqui você lê pra todos os jogadores. Então mulher com roupa de banho. Eles não têm ideia do que significa esse mulher com roupa de banho. O que isso tem a ver com a história. Então você vai pegar um marcador de sangue e vai colocar no gênero aparente da pessoa. Então um marcador desse, aqui como eu tô dizendo, é uma mulher. Então a gente vai colocar ali simbolizando que é uma mulher. A segunda coisa, você vai colocar todos os marcadores de sangue conforme descritos aqui nessa imagem. Então nesse caso aqui eu teria que colocar três em cada perna. E essas são as dicas iniciais que todos os jogadores têm. Daí cada jogador, vocês vão escolher qual é o jogador que vai ser o jogador inicial. Eu recomendo, porque fica mais fácil, que seja sempre o jogador à esquerda do fantasma, né? E então a gente vai fazer no sentido horário. Esse jogador, ele pode fazer uma pergunta pro fantasma e então usar uma das cartas dele. Que é como ele quer que o fantasma responda essa pergunta dele. Eu vou explicar um pouquinho melhor como cada uma das cartas funciona. As perguntas que cada jogador faz não pode ser uma pergunta cuja resposta do fantasma seja sim ou não. Então faça sua pergunta de forma com que o fantasma possa elaborar melhor. Não faça pergunta fechada sem pergunta aberta, né? Que a gente costuma dizer, né? Pergunta fechada, pergunta aberta. Então o fantasma vai responder a pergunta da forma com que tá sinalizada a carta, tá? Com que o jogador jogou. Então ele jogou com sussurros silentes, né? Então ele perguntou, fantasma, como você morreu? Com sussurros silentes que ele jogou a carta, ele vai ter que responder. A resposta, todo mundo tem acesso, tá? Todo mundo tá ali ouvindo qual é a resposta do fantasma. Não só aquele jogador que perguntou. Depois de respondido, depois que o fantasma responder, então aquele jogador, ele pode, ele tem a possibilidade de dar um chute, um palpite de como o fantasma morreu, qual a arma, enfim. Ele precisa responder cinco perguntinhas que vem descritas aqui na cartinha. Ele sempre precisa responder. Eu não vou mostrar direito aqui porque senão vocês vão ver e daí é spoiler. Mas basicamente ele precisa responder. Quem matou ele? Por que matou ele? Onde matou ele? Qual foi o local do crime? Como ele foi morto? E qual foi a arma do crime? Então tem essas cinco perguntas que precisam ser respondidas. Ah, aquele jogador, então vamos supor que já rolou umas rodadas, aquele jogador então já se sente confortável pra dar o palpite dela. Então ela vai falar assim, eu acho que quem matou foi fulano, porque ele tinha inveja, matou, sei lá, no trabalho, como foi estrangulado e a arma do crime foi um cinto. O fantasma, ele vai responder pra pessoa quantas respostas ele acertou. Se ele acertou todas as cinco, então o jogo acaba e aquele jogador, aquele jogador e o fantasma vencem a partida. Se aquele jogador errou uma dessas coisas, o fantasma não vai dizer o que ele errou, só vai dizer quantas ele acertou. Então vamos lá, então você errou, não foi com cinto, foi com uma corda, sei lá. Você não vai dizer isso, você só vai dizer assim, ah, você acertou quatro. Pra aquele jogador, né, você vai passar essa informação. Particularmente, eu não gosto dessa forma do jogo, tá, porque eu acho que você dá muita pista. Aquele jogador que errou, ele dá muitas pistas pros outros jogadores do que pode ter acontecido. Às vezes a pessoa tá viajando, não tem nem ideia do que pode ter acontecido e você dá uma luz pra aquele jogador pra tentar acertar. Eu vou ensinar pra vocês uma variante que a gente jogou aqui com essa variante e pra mim ela foi muito melhor, tá. Que é, quando o jogador quer dar o palpite dele, ao invés dele dar o palpite dele em voz alta, pra que todo mundo saiba, ele vai escrever no papel, pode ser até nesse daqui mesmo, porque ele tem canetinha, ele apaga. Ele vai escrever no papel para o fantasma de quais são os cinco pontos dele. Então o fantasma escreve também no papel quantas ele acertou e devolve pra aquele jogador. Assim, a gente não é injusto, cada um ganha realmente pelo seu próprio esforço e não pelos esforços ali dos outros jogadores compartilhando informações. Afinal, a gente tá jogando um jogo competitivo e não cooperativo. Então, na minha opinião, mudando essa, fazendo essa variante aí de você passar as respostas de forma oculta, o jogo funciona melhor. Mas se você quiser jogar conforme tá no manual, também tá ok. Vai funcionar também. Eu só acho que você dá muita chance pro outro jogador, se você errar uma coisa, você dá muita chance pro outro jogador na sequência de você ganhar. E se aquele jogador errou, né, ele deu o palpite, deu o chute dele do que ele acha que são as cinco coisas, ele errou. Além disso, na sequência, o fantasma tem que escolher uma das três cartas aqui, que são as cartas do fantasma, e dar uma pista sobre qualquer pista com uma dessas três cartas aqui. Só que ele não pode dizer qual que é essa pista, tá? Sobre o que é essa pista. Ele simplesmente vai dar a pista e os jogadores vão ter que deduzir aí sobre o que é essa pista aí, tá? Então toda vez que alguém errar um palpite, você usa uma dessas cartas e dá uma pista adicional pra todo mundo. Bom, então vamos explicar aí cada uma dos tipos de cartas, o que tem aí, quais são os efeitos delas. A primeira carta que os jogadores podem fazer questionamento pro fantasma é a taromancia. Então se um jogador fizer um questionamento usando a taromancia, o fantasma tem que responder com as cartas de tarô. Ele vai pegar esse baralho aqui dele, que é o baralho do tarô, ele vai escolher até três cartas aqui desse baralho, e vai dar como dica essas cartas. Então, por exemplo, ele quer sinalizar que alguém morreu com uma facada, então ele pode pegar, vamos pegar aqui, uma espada, uma pessoa e mais uma carta aqui. Ele pode colocar aqui a pessoa, colocar a espada, por exemplo, perfurando a pessoa, e uma das cartas ele pode, tá? Ele virar ela ao contrário e colocar pra ocultar cartas. Então ele só quer saber que a espada tá perfurando ali aquela pessoa, pra simbolizar que tem uma facada aí no abdômen. Então ele usa até três cartas ali, lembrando que ele pode virar uma ou duas delas pra ocultar elementos. Então aqui, por exemplo, ele quer pegar, ele quer simbolizar só a balança, ele pode pegar a carta e tampar tudo, deixar só a balança aqui revelada. Então, cartinhas bem legais aqui é da taromancia, tá bom? A segunda forma do fantasma dar dicas, das pessoas poderem perguntar, é usando a tábua das almas. A tábua das almas é aquela brincadeira da mesa uja, né, uija, sei lá como é que fala. Daí o fantasma vai pegar esses cinco marcadores numerados e vai escrever uma palavra com esses cinco marcadores. Na verdade, ele só vai conseguir escrever cinco letras dessa palavra. Ele não vai conseguir escrever uma, se for uma palavra com mais de cinco letras, ele não vai conseguir escrever ela completa. Mas é ele que escolhe a palavra que ele vai, que ele vai dar. Então ele vai pegar esse conjunto aqui de letras e ele vai ter que indicar cinco conjuntos de letras com essa ordem. Então, sei lá, vamos supor que ele quer dizer que ele morreu por amor. Ele pode pegar e colocar aqui, ó, um no OEA, o dois no MLC, o três de volta no OEA, e daí o quatro aqui no... cadê o R? Aqui, ó, no DRH. E a quinta ele não precisa usar, ele descarta. Então ali ele deu a dica dele de qual é a palavra que ele tá querendo responder. E daí cabe as pessoas a fazer o anagrama ali, juntar as letras e ver o que eles acham que pode ter... pode significar eles. Enfim, era aí os jogadores que vão interpretar aquela pista ali. Bom, a próxima carta que os jogadores podem utilizar é o Fantasmômetro, tá? É o nome que eles deram pra essa forma aqui, né? Então você vai pegar, o fantasma vai pegar esses três marcadores e vai responder as perguntas ali naquela... como se fosse... aquilo ali é como se fosse um grau de intensidade. Então ele tem aqui o pequeno ou grande, leve ou pesado, devagar ou rápido, mal ou bom, silencioso e barulhento, quente ou frio, jovem ou velho, e aqui um degradê de cores, né? Então ele vai simbolizar. Então ele quer simbolizar que ele foi morto por uma pessoa velha, que essa pessoa, sei lá, era magra, e, sei lá, e que essa pessoa era magra. Pronto. Daí ele vai colocar dessa forma. Ou ele quer simbolizar que ele morreu queimado. Então ele pode colocar aqui que é quente, que foi uma morte, sei lá, que o fogo é leve, né? Ele quer simbolizar que a arma do crime foi fogo. Então que o fogo é quente, que é leve e que é vermelho, né? Então ele coloca aqui nesse sinalizador. E assim ele passa a informação com essas três pistas aí. A outra forma é a brincadeira da caneta, tá? Então o fantasma vai pegar essa folhinha aqui, o jogador vai segurar a caneta e vai tocar na folha. Então o fantasma vai segurar o punho daquele jogador e vai desenhar alguma coisa. O que é importante? A caneta não pode deixar em nenhum momento de tocar o papel. Se você deixar de fazer contato com o papel, automaticamente corta a conexão e você não pode mais continuar desenhando. Outra regra adicional, não pode ser escrito nada, precisa ser desenhado. E nessa forma aí que eu falei do jogador segurando o punho do outro para ir desenhando. Então essa daqui é a brincadeira da caneta. Mais uma forma de perguntar, nós desatados. Essa daqui particularmente é uma que eu achei bem legal, bem bacana. O fantasma ele tem essas duas cordinhas, que na verdade se embolizam cordas, mas na verdade são arames, em que o jogador ele vai poder usar as duas cordinhas para fazer, desenhar alguma coisa, né? Fazer alguma coisa aí para os jogadores entenderem como é que ele morreu. Então sei lá, ele quer simbolizar que ele morreu... Eu sou péssimo nisso daqui. Sei lá, ele quer simbolizar que ele morreu enforcado. Sei lá, ele pode fazer um laço. Enfim, usem sua criatividade aí, vocês conseguem fazer. Aí eu particularmente sou péssimo nesse daqui, mas eu achei muito curioso, muito legal usar essas cordinhas aqui para fazer, para dar uma pista. Lembrando que você também não pode escrever nada com as cordinhas, você sempre tem que desenhar algo. Próxima cartinha, grito fantasmagórico. Com essa cartinha aqui, o jogador ele faz um som, mas tem que ser um som só, não pode ser uma palavra, é um som, ou indica um objeto na sala, ele não pode pegar naquele objeto, ele aponta para aquele objeto para dar a resposta. Então, sei lá, ele quer dizer que ele morreu sufocado, sei lá, ele pode fazer um som tipo de alguma coisa nesse sentido, sabe? Ah, enfim, usem a criatividade aí, de acordo com a história, um som ou apontando um objeto da sala para dar essa dica. Sussurros silentes. Esse daqui, o fantasma, ele vai pronunciar uma palavra apenas, sem emitir som nenhum, então ele só vai mexer os lábios, os jogadores vão ter que fazer leitura labial. Outra coisa aí que vocês podem combinar com o seu grupo é se vocês vão permitir que o fantasma repita, caso alguém não tenha entendido a dica, repita aquela dica, né? Ah, eu não entendi, eu não peguei aqui na leitura labial, você pode fazer de novo? Daí os jogadores combinam, antes da partida começar, que é para não ter briga, se você vai poder repetir ou não a dica aí do fantasma gesticulando, fazendo a mímica, enfim. Por que eu estou falando da mímica? Porque a próxima carta é o Espelho Assombrado, em que o fantasma faz uma mímica de 3 segundos, respondendo a pergunta da pessoa. Então, é uma mimicazinha rápida, né? Para simbolizar ali alguma coisa. Lembrando que a mímica não pode ser feita em nenhuma letra, né? Você tem que fazer a mímica representando alguma ação, alguma coisa do tipo. E aí vale aquela regra também, de se vocês vão combinar se o fantasma vai poder repetir ou não aquela mímica. E a última cartinha é o Toque Fantasmagórico. Com essa carta aqui, o fantasma vai nas costas da pessoa que pediu a dica, ele vai desenhar a resposta. Então, ou seja, com o tato ali das costas, o jogador vai ter que tentar adivinhar qual que é a resposta ali que o fantasma está dando. De certa forma, parece besteira, mas foi bem útil aqui nas jogatinas que a gente teve. Alguns jogadores conseguiram matar as respostas graças a essa cartinha aqui. Então, não é tão difícil assim, tão subjetivo assim. Bom, eu expliquei absolutamente todas as regras. Então, o jogo se segue até algum jogador matar as dicas ou até que as cartas se esgotem. E daí nenhum jogador consegue desvendar aquilo, né? E o manual sugere que o jogador que chegou mais próximo de ter desvendado é o que ganha, né? No caso de empate, em caso de acabar todas as cartas de perguntas e ninguém tiver descoberto quem é o fantasma, como é que morreu o fantasma, né? Então, ele sugere aí esse desempate. Eu acho que acaba ficando mais interessante se vocês deixarem também com que se acabarem as cartas e ninguém descobriu, ninguém ganhou. Daí é uma forma também do fantasma não ganhar o jogo, né? O fantasma precisa tentar ser bom o suficiente para fazer com que alguém acerte. Bom, essas foram as regras do jogo. Fica aí minha recomendação para que vocês usem a variante que eu recomendei. Vamos então para a minha avaliação. Bom, falando um pouquinho aí sobre as nossas considerações sobre o jogo, né? O primeiro quesito que a gente costuma falar aqui é sobre arte do jogo, né? Onde a gente avalia a qualidade e beleza dos componentes. Eu acho a arte dele muito bonita, acho bacana. Tem várias referências, né? Então, esse personagem aqui, ele lembra muito o John Constantine. Aqui lembra o Up Goldberg, né? Na mudança de hábito. Então, acho que assim, tem muita referência, é bem legal. As ilustrações são bem claras. O baralho de tarô é muito bonito. Eu acho que ele é um jogo que tem uma arte bonita. O que eu acho só é que eles quiseram dar uma cara meio infantil para um jogo que eu não acho que é tão infantil. Ele lida com algumas mortes ali de uma forma um pouco pesada. Mesmo assim, os que não são family friendly, né? E tudo mais. As mortes são lidadas de uma forte pesada. Tem sempre um assassinato ali. Mas que eles não dêem detalhes ali e tentem colocar uma leveza, uma parte cômica. A gente está falando de morte, de assassinato, né? Então, eu acho que a ilustração ficou muito mais jovial do que efetivamente o jogo é tão jovial, tá? Acho que vai atrair ali a galera adolescente, né? Essa ilustração pode ser que atraia uma galera adolescente. Mas, não sei, me pareceu um jogo com uma ilustração infantil. E muita gente pode acabar passando batido por esse jogo achando que ele é mais infantil do que efetivamente ele é, ok? Bom, e já entrando aí nessa seara aí falando de se ele é infantil, se não é, falando da complexidade. Eu não acho que ele é um jogo tão complexo de mecânica. Você explica as regras dele muito rápido. Ele é difícil, às vezes, de você ter. Algumas histórias são muito fora da casinha, né? São muito... Você tem que realmente tentar distrair, viajar para tentar realmente chegar numa resolução daquele caso. O fantasma que vai dando as dicas ali, ele precisa também ter uma criatividade bem grande. É difícil ser fantasma nesse jogo. Eu acho até mais difícil ser fantasma nesse jogo do que no Mistérium. Porque você tem várias outras formas de dar pistas. Tem algumas histórias que são complicadas. Para a faixa etária, como eu já falei no começo do jogo, o que fica complicado é só entendimento de algumas histórias e a leitura, né? Então, dependendo, você teria que selecionar umas histórias um pouquinho mais simples para jogar com crianças menores, mas dá para jogar, ok? Falando sobre a rejogabilidade desse jogo, a rejogabilidade dele eu acho interessante. Ele vem com 25 histórias dentro do jogo, mas ele tem um aplicativo onde você consegue jogar com mais 25 histórias. Então, você vai ter 50 histórias. E lembrando que mesmo que você já tenha jogado todas essas histórias, você ainda pode jogar elas com pessoas diferentes, né? Você sendo fantasma. Então, não necessariamente vai ser ruim você jogar essas histórias novamente, desde que você não seja quem está tentando adivinhar, né? Então, eu acho que ele tem uma rejogabilidade interessante. 50 histórias, meu... Quantos jogos você tem aí na sua coleção que você já jogou 50 vezes, né? Então, eu acho que a rejogabilidade dele é interessante, mas ele não muda muito, assim, de uma história para outra, você vai... As perguntas acabam ficando um pouco repetitivas e tudo mais. Eu acho que você acaba enjoando do jogo antes de você conseguir jogar todas as vezes. Se você cansa fácil de algum jogo que você joga muito, porque ele não se inova efetivamente depois de algumas partidas. Por mais que as histórias sejam diferentes, o grupo pode criar vícios. Vocês acabam sempre perguntando as coisas do mesmo jeito, sempre as mesmas perguntas para os mesmos tipos de cartas que vocês usam. Então, eu acho que você acaba enjoando antes de acabarem as histórias, tá? Falando sobre a sorte, eu acho que ele é um jogo que depende muito pouco de sorte. Principalmente se você usar a variante que eu expliquei aí para vocês. É um jogo que ele... É um jogo que, de forma geral, a sua capacidade aí dedutiva e de tentar abstrair e chegar na resposta acaba contando muito mais do que com a sorte. Mas tem aquela sorte do coleguinha do lado ter chegado num ponto ali da história, pedindo uma pista e ele não conseguiu chegar na dedução. Mas aquela pista dele foi crucial para você conseguir chegar numa dedução. Então, eu acho que tem só essa questãozinha de sorte. E falando de diversão, vou dizer que assim, quando ele foi para a mesa aqui, a primeira vez que ele foi para a mesa, a gente já jogou umas quatro partidas na sequência. Todo mundo queria ser o Fantasma, né? Pelo menos uma vez. Então, ele foi bacana, assim. A gente se divertiu bastante comparando ele aí com o Mysterium, né? Eles são efetivamente jogos parecidos, mas nem tanto, tá? Eles têm o mesmo tema, têm a mesma pegada de ter um jogador que é o Fantasma, que vai ficar dando a dica e tudo mais. Porém, esse daqui tá muito mais para um jogo festivo, um jogo em que você vai jogar na brincadeira, porque tem a coisa da mímica, tem a coisa de fazer um som, tem ficar tentando com as cordinhas lá que são arames, tentar fazer uma imagem e assim por diante. Então, esse daqui tá muito mais para um party game do que o Mysterium, né? Embora o Mysterium caiba bastante, caiba até sete jogadores, eu não acho ele efetivamente um jogo de festa, né? Ele é até porque a questão da partida é um pouco mais demorada e tudo mais, enfim. Eu acho que, falando de sensações, por mais que o tema seja igual e a forma de jogar seja parecida, eles não são jogos que efetivamente competem na coleção. Eu acho que o Mysterium é muito mais parecido com o Obscuro, por exemplo, do que com esse jogo aqui. Mas eu adorei, me diverti, gosto muito desse tipo de jogo, dessa pegada aqui de jogo. A Dai aqui em casa ama jogos de dedução, assim, de mistério e tudo mais, que a gente vai tendo que deduzir coisas. Então, são jogos que a gente, sempre que sai alguma coisa nova nesse sentido, a gente sempre vai atrás e a gente geralmente traz aqui para vocês esse tipo de jogo, porque geralmente a gente se diverte muito com ele aqui, tá? Para o nosso gosto aqui, ele foi excelente, recomendo. É um jogo que ficou aí abaixo do radar da galera, foi lançado e pouca gente falou dele, não tem quase vídeos dele por aí, mas eu recomendo, acho bacana. Se você já gostou do Mysterium, possivelmente você vai gostar desse daqui também. Se você já jogou bastante Mysterium, mas ainda não enjoou dele, mas quer tentar alguma coisa diferente, recomendo, tá bom? Fica aí minha recomendação para o nosso gosto aqui, para a nossa turma, super funcionou. Galera que jogou com a gente aqui já queria sair, já queria comprar ele. Acho legal, curtimos. E queria pedir para você, se você curte do nosso conteúdo aqui no canal, se inscreve, deixa seu like aí, por favor, isso ajuda muito a gente a crescer, a gente quer crescer cada vez mais, trazer mais conteúdos aí para vocês, mais ajuda, dá esse incentivo para a gente, tá? O nosso motor é a curtida de vocês, são os comentários que vocês fazem, isso motiva a gente a continuar fazendo o que a gente faz aqui. Então, é isso aí galera, nos vemos no próximo vídeo, até mais!